Dica número 1, agarre seu pet. Dica número 2, assista ao novo especial do National Geographic. Dica número 3, espera o intervalo e descubra ainda mais dicas sobre como aproveitar o tempo junto com seu pet. Especial Pets em Casa, de segunda a sexta, meio dia e meia, no National Geographic. Dica número 3, assista ao novo especial do National Geographic.